Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a nossa casa e hoje nós estamos comemorando aqui uma data muito especial porque no dia 22 de maio de 1950 foi criada a Associação Espírita Deus nos Vim comemoramos hoje então, gente, o aniversário de 74 anos dessa fundação e tudo começou com vários amigos da velha greca onde eles realizavam trabalhos mediúnicos na casa de uma pessoa do Rio eram amigos, né? daí surgiu a ideia de montar em uma casa de caridade para atendimento às pessoas e uma das senhoras daquele grupo, daquele grupo de amigos doou o terreno e arrenaçaram as bandas, né? e no dia 20 de maio de 1950 finalmente foi inaugurada essa casa fizeram então o primeiro trabalho em um salão que era bem mais simples que esse aqui porém, eram pessoas muito entusiasmadas e assim foi, gente, por diversos e diversos anos e nesse caminhar foram muitos grupos que foram aqui passaram seja pessoas dirigindo, trabalhando ou mesmo auxiliando a eles toda a nossa gratidão aos que passaram, aos que estão na luta aqui e que Deus abençoe essa nova diretoria essa nova equipe de trabalho, né? que estão aqui de coração aberto, gente para continuar nessa obra divina, né? mas agradecendo principalmente a Deus, a Jesus e ao mentor da casa o doutor Bezina de Menezes e a toda a espiritualidade de luz que aqui se encontra que aqui sempre estão ajudando os trabalhadores a acolherem as pessoas com muito amor as pessoas vêm aqui com dor, né? dor emocional que é muito bem acolhida e nós agradecemos também a todos os mentores que trabalham incansavelmente e nunca nos desamparam a eles a nossa eterna gratidão e neste dia muito especial nós do grupo Beleza Madura vem cá, velhinha hoje o grupo Beleza Madura está aqui em poucos componentes Maurinho Bela Bela Pernodoso e a Maria Clarice estamos aqui para comemorar junto com vocês com este aniversário de 74 anos desta fundação desta Associação Espírita Deus nos Vim que me acolheu aqui com muito amor eu sou muito grata a vários de vocês aqui Madalena também e após a nossa apresentação gente, nós teremos a seguir uma palestra com o orador espírita Nilson Camilo com um tema muito interessante Maria Madalena Maria Madalena foi uma figura fundamental à história do cristianismo e uma fiel seguidora de Cristo consegue? e agora nós vamos apresentar para vocês uma canção belíssima em forma de prece da cantora e oradora espírita Paula Zambi que nos deixou ela disse ainda em novo ela retornou a parte espiritual no dia 13 de abril de 2024 ao mês e pouco atrás gente interessante Paula Zambi cantava e encantava com sua linda voz as palestras onde ela proferia as reuniões espíritas por este nosso país né nossa gratidão por sua jornada e que o nosso Mestre Jesus e a toda espiritualidade amiga a tenha recebido com muito amor e luz com certeza ela foi muito bem acolhida e a canção que nós vamos apresentar aqui é muito linda é uma canção internacional que a Paula Zambi traduziu numa versão trazendo Jesus bem próximo ao nosso coração com vocês a mãe de Paula Zambi é emoção energia pura é amor música e cultura nós somos o grupo beleza amadura ó noite santa de estrelas sugurantes divina noite em que o Cristo nasceu em lágrimas e dores seguia o homem errante mas fez Jesus a esperança renascer e a boa nova envolve toda a terra e por amor Jesus nos une a Deus tudo agora é luz ouvi o rei dos reis amai 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 respeita os teus irmãos amai 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 o rei o rei tem um todo caindo o céu junto bum Deus amai apa amai Jesus Jesus Espalha a luz, a esperança e a fé Que a boa nova envolve toda a terra E por amor, Jesus nos une a Deus Tudo agora é luz Ouvi o rei dos reis Amai, amai Respeita os teus irmãos Amai, amai Amai, o rei tem dor Tudo agora é luz Ouvi o rei dos reis Amai, amai Respeita os teus irmãos Amai, amai Amai, o rei tem dor Amai, amai Amai, amai 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 Obrigado.